Aproveita, aproveita, é hoje dia 11 de julho de 2020. Aqui você encontra hoje a Núcleo Modas, isso mesmo, a Núcleo Modas. Aqui você encontra qualquer peça a 16 reais, isso mesmo. Venha, 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 venha logo conferir. Aqui você encontra tudo, tudo por 16 reais aqui na Núcleo Modas. Aproveita, aproveita, a loja está cheia, está todo mundo entrando, todo mundo comprando. Só falta você, venha correndo aqui para a Moca, venha, venha, venha conferir aqui. Aqui, grandes promoções, só 16 reais, só 16 reais, você compra aqui qualquer peça a 16 reais. Entre, confira, entre, confira hoje, dia 11 de julho de 2020. Núcleo Modas, aqui você economiza de verdade. Tchau, tchau, tchau.